Uma das coisas mais importantes quando você está gravando um vídeo é a ancoragem. E a ancoragem não tem só a ver com quanto que vale um produto, ela tem a ver com quem é você na fila do pão, que eu já falei isso. Então as pessoas imaginam quem seja um médico, um veterinário, um contador, uma contadora, alguém que faz humor, elas já constroem isso na cabeça delas. E aí você tem que ocupar esse espaço na mente delas para facilitar o processo de você entrar na vida delas. Isso passa por, com certeza, a sua aparência e a aparência de onde você está. Só uma pausa. Ah, peguei! Esse daqui se chama Vichy, tá vendo? Ele é um protetor solar que é uma base. O que ele faz? Ele elimina todas as sombras pesadas do meu rosto, elimina marcas de espinha, além de ser um protetor solar. Então o que acontece? Para você evitar que o seu rosto seja suado, brilhoso, oleoso diante das câmeras, a luz ajuda muito. Porém, você precisa ter alguma coisa que harmonize o seu rosto. Ninguém confia em alguém que está triste, moribundo, com olheiras. Não é para você ficar tipo que nem o Coringa do Batman. Por favor, não é intenção você ficar igual o Coringa do Batman. A intenção é que você fique, pelo menos, com a cara mais saudável. Só que nem todo mundo é perfeitamente saudável. Então o que acontece, especialmente mentalmente? Por que eu joguei isso? O que acontece que você precisa fazer? Você precisa harmonizar isso de alguma forma. Barba, se você usa barba, a barba tem que ser sempre, tem que ter uma máquina em casa para sempre aparar essa barba ou cortar definitivamente. Desenhar a barba de preferência, etc. Se o teu projeto envolve que você tem que se maquiar bastante, então você tem que estar em harmonia com essa imagem. Se, por exemplo, você está dando aula de, sei lá, mulher recatada, você não vai colocar uma maquiagem, tipo, vermelha, berrante, com sombras e tal. Se você quer falar, sei lá, se o teu assunto é relativamente mais sério, lógico que você não vai saltar piadinha e nem ficar, tipo, colocando uma maquiagem que chame tanta atenção. Então a ideia é você harmonizar a imagem que as pessoas têm no inconsciente coletivo de quem é esse profissional com a imagem que você está passando para as pessoas. Uma outra coisa que é extremamente importante é, você não pode estar distoando demais de quem é a imagem do inconsciente coletivo que as pessoas esperam de você. Por exemplo, você não vai ser um médico, uma médica, usando top ou sutiã ou, tipo, com uma imagem completamente distante de quem é um médico no inconsciente coletivo. Então você tem que estar o mais próximo possível. Então, por exemplo, se você tem um conteúdo extremamente popular, você não pode usar terno e gravata. Se você tem um conteúdo extremamente top, no sentido de você vai falar com pessoas que, no seu dia a dia, no trabalho, usam terno e gravata, você não pode usar camiseta regata. A ideia é, você não pode sair totalmente do seu eixo. É lógico que na sua vida natural você vai sair do teu eixo, porque é assim que nós somos. Nós somos multiversos. Porém, para a comunicação do teu trabalho, você precisa se concentrar em como você vai comunicar o que você está vendendo. Uma outra coisa que é extremamente importante é o cenário. Não dá para ficar com o cenário igual em todos os momentos e etc. Porém, existe uma set que a gente fala bastante. Existem algumas gráficas rápidas que fazem com que o cenário vá até você. A primeira dica que eu dei foi, tenha uma bateria reserva. Porque, por exemplo, essa iluminação aqui, que eu estou aqui na minha frente, não daria para eu adaptar com esse cenário que eu estou aqui. O que acontece? Como não tem tomada, eu levo uma bateria, ela é de USB, então eu levo esse daqui para qualquer lugar onde eu for. Por quê? Porque onde eu coloco, a iluminação está lá. Então, se eu colocar no quintal, se eu colocar no playground do condomínio, se eu for colocar na casa de outra pessoa, se eu for para outro lugar, ele vai me servir da mesma forma. Porque não importa onde eu coloque, vai estar lá. O tripé também ajuda muito em relação a isso. Tem lá outra luz ali, está vendo? Uma luz de contorno que tem aqui. Mas, enfim. Além disso, também tem um outro, porém, que você pode fazer. Gráficas rápidas têm uma coisa chamada lona, lona anti-reflexo, que você pode comprar e você pode montar com um tripé. Eles colocam um tripé, como se fosse um tripé mesmo de iluminação ou de câmera de celular. Ele estende e aí tem, tipo, uma cortina atrás de você. Ele levanta esse tripé e tem uma lona que pode ficar atrás de você. anti-reflexo para não dar reflexo de brilho, que pode ser preta, pode ser um cenário que você pode escolher na internet com HD. Você pede para eles pegarem uma imagem em HD. Então, pode ser até um quarto falso, pode ser qualquer tipo de cenário, onde você coloca atrás. Isso facilita muito, porque independente de onde você for, se você estiver tirando férias, você vai só abrir o tripé, vai desenrolar essa lona que é curta, deve ter, tipo, dois metros, que você pode comprar de dois metros de largura. Você coloca atrás de você e qualquer lugar que você for o cenário vai junto com você. Se for uma lona completamente preta, também ajuda. Ou você pode simplesmente comprar uma lona preta, só que fica mais difícil de pregar em qualquer lugar, sem o tripé. E você improvisa em qualquer lugar. Pode ser numa parede branca, por exemplo. Então, o teu cenário te acompanha. Ancorar o cenário, limpeza, organização, agradabilidade, vai falar muito sobre aquilo que você está fazendo. Então, se você faz num banheiro e você está falando de negócio, você está falando de investimento, pode ser que não seja uma boa. Se você está falando, sei lá, de paz e harmonia, e você está falando atrás de uma garagem de carro, que está mal bagunça, um bocado de gente falando, ou, enfim, ou movimentações, provavelmente você não vai conseguir gerar ancoragem e falar com aquele tipo de pessoas. Então, tenha atento tudo isso em relação à ancoragem na imagem do que você está montando e fazendo, tá? É muito simples e você pode procurar, por exemplo, Google e colocar quarto e eu botar em HD, ou então você pode, inclusive, pegar alguns cenários no pixels.com. Qualquer coisa, o pessoal do nosso sistema aqui de ajuda aqui, o nosso pessoal de apoio, vai te dar todo o suporte técnico para isso. Tipo, você pode procurar na site do Pixels, para não ter direitos autorais, ou você pode procurar uma imagem em HD no Google, porque a boa parte delas são simplesmente imagens de cenário que não tem copyright, mas eu aconselho você a pegar lá do Pixels.com. Ah, Thiago, não é melhor fazer chroma key? Não é melhor fazer chroma key, porque isso demanda mais tempo, mais processo de edição, isso pode dar errado em qualquer momento. Então, você tendo uma imagem que você coloca, cara, facilita muito a vida e você, mesmo nas lives, você vai ter também esse sistema também para te dar apoio quando você precisar, tá bom? Espero ter ajudado vocês e a gente se vê na próxima. Um abraço!